Bom dia! A vida é sobre acordar todos os dias e ouvir de Deus. Recomece! Eu estou com você! Para essa semana, acredite! Quando Deus toma a frente da nossa vida, Ele nos cuida, nos livra, nos protege. Ele nos faz vencer. Tem muita coisa boa para acontecer em nossas vidas. Nossa história não é feita somente de lutas, mas também de vitórias. Que não nos falte fé, coragem e disposição para que possamos ir em busca de nossos objetivos. Feliz segunda-feira! Que Deus nos conduza com muitas bênçãos e felicidades ao longo dessa semana. Bom dia! Tchau! 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 Tchau!